Rapaziada, mais um dia aqui em Quaria, aqui com a galera, olha, pega a visão, mano Flamengo, pode me entregar, bom dia, de milk aí, do valente, é isso rapaziada, pega a visão, estamos indo para o treino agora, segundo dia, estamos indo para o treino, lá máquina aqui do lado, lá máquina, que nem fala os vídeos, é parceiro, vamos que vamos, vai ter aquele treino para não perder o costume, é nojo, muito por mundo, muito o que? Funcionário, 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 olha Gabriel, comeu, cadê a copa, Gabriel? Olha a cara dele, está apontando o Hebron, a mina dele, está com a primeira hora agora, e o Silvio, olha, mano, veio farinha hoje, olha, É aí, Doug, é frango ou é galinha? Melhor hora Ligado no 87,9, ligado com o programa Rádio Esporte, olha galera, hoje agora, esse momento, nós temos aqui a satisfação de receber uma galera que vai dar um show hoje na nossa casa. nossa querida Quari, né? Eu estava tratando, falando da programação especial que vai acontecer no município de Quari, né, que é a Semana da Juventude. Então eu tenho aqui, né, já, alguns b-boys, MCs, né, que vão fazer esse bate-bola e tirar todas as suas dúvidas de o que vai acontecer hoje na nossa querida Quari na Semana da Juventude. Primeiro eu vou falar com o b-boy, é, Demilk, né, Demilk, deixa eu ver o Demilk, né, mas também é um quariense conhecido como nosso amigo Anteiso, né, que é da minha secretaria, faz parte da juventude do nosso município e tem um super trabalho aqui na nossa cidade. Primeiramente, Anteiso, eu queria que você seja bem-vindo ao nosso programa Rádio Esporte também para trazer as informações de verdade à população quariense. Show de bola, com você, irmão. Obrigado, Alain, mais uma vez pela oportunidade, uma satisfação grande, né, de a gente promover aí a quarta semana da juventude, né, com o apoio da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer e o apoio da Prefeitura de Quari. Então, esse é o quarto ano, né, que a gente aparece aqui com a I, eu aqui agora dando aqui na, 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 dando as forças para a galera, uma moçada aí ganhando de Manaus aí participar da quarta semana, que vai acontecer hoje uma batalha de b-boys e uma coisa inédita, batalha de MCs também vai ter hoje. Então, vai ser lá na, na Praça Santa Efigênia a partir das dezoito horas. E, e, e só, só ressaltar que é, que a maioria dos b-boys que participam, vem, vem de Manaus, já participam de uma seletiva há quatro anos. Então, todo ano é esperado a semana da juventude de Quari. Então, isso eu já acompanhei, né, é, é genial, né, esse projeto é genial, como eu tava conversando aqui já com nossos MCs, né, já vieram outras vezes em Quari. E, e, e com certeza vai renovando, né, e com certeza deve ter vindo outra galera aí da fera mesmo, depois da vinda que eles tiveram essas apresentações do Breaking Quari, eu vi que aumentou muito, né, os, os, até lutador de MMA, quando o cara termina, que ganha a luta e já viu o cara jogar o Mais Arte aí, né, então, isso aí faz com que, Fortaleza, como é que você avalia, né, como é que você avalia já, quais as expectativas que você tem, né, pra esse, pra esse momento? Não, que a gente já tem os férias, os melhores do Amazonas aqui no nosso, a nossa querida Quari. Queria que você avalia, assim, também, essa nossa juventude nova, né, que vem com o Breaking aqui em Quari. Como é que você vê? Bom, o, o momento do Breaking, é, é, tá num momento, uma fase muito boa, agora, ainda mais com a inserção dele nas Olimpíadas de 2024 em Paris, vai ser a estreia do Breaking, então, além de uma cultura agora, da cultura hip-hop, um elemento da cultura hip-hop, ele é, então, um esporte, então, vai abrir muita oportunidade pra garotada nova, e o, e o projeto aí do, da semana da juventude, ele vem pra trazer, pra, pra chamar mesmo a atenção da garotada. É, eu trabalho lá no Copacicidade do Oriente, né, no, 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 sou coordenador lá, e a criançada lá já vai lá treinar comigo. Eles já souberam, aí, a trouxe mão assada, já tem uma garotada de lá que tá interessada, e, futuramente, vamos botar aí de facWAP também. Muita experiência, não só aqui no Amazonas, mas tem nível nacional e internacional essa fera. Nós vamos conversar com ele agora. É nosso B-Boy, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Rádio Esporte. Já manda um alô para a galera que está ligada no 87.000 lá. Então, boa tarde a todos ali, as pessoas de Quari e a de Acesse, né? Eu acho que essa rádio não é ouvida só aqui, né? É ouvida em vários locais. Então, a gente veio mais uma vez o quarto ano para a quarta edição aqui da Caravana da Juventude. E para nós é motivo de prazer porque significa que essa união, essa parceria, desde a primeira vez, deu certo e estamos aqui na quarta. E daqui para frente vai vir a quinta e a gente vai começar os trabalhos hoje, né? Com a eliminatória, que vai ser duas fases. Então, a gente convida todo mundo de Quari que puder estar na Praça Santa Efigênia para prestigiar esse show. Nós trouxemos um MC renomado, que daqui a pouco ele vai dar um salve aqui. Temos o B-Boy Chancho, que chegou atualmente da França. Então, tem uma galera muito cheia de energia para mostrar hoje no evento. Então, a gente está aí com a disposição da cidade. Flegói, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Breaking. Mas eu queria que você também avaliasse, né? Você que eu acompanho você aí desde a segunda edição ou a primeira que você vem sempre e com a sua experiência. Eu queria que você falasse, como é que você avalia um pouquinho esse projeto. A importância do projeto, você que esteve dentro, né? Nós tivemos aí um projeto antes da pandemia. Nunca nos imaginaríamos que nós ia estarmos juntos novamente com a juventude, a nossa juventude quarenta, com a experiência de profissional, gente. São B-Boys que já fizeram apresentações internacionais. É de alto nível. Eu queria que você avaliasse assim um pouquinho o projeto. Quarta semana da juventude. Como é que você vê a importância para a juventude? Então, a importância dessa parceria da secretaria com nós que somos lá de Manaus é muito válida porque a gente, se for olhar por outro lado, a gente perde muitos jovens para o mundo ilícito. Então, se toda a secretaria de todas as cidades do Amazonas fizesse essa mesma ação que o CoariFaz está fazendo, seria de crescimento maior para a cidade e para as pessoas que vêm de fora da cidade. Porque, querendo ou não, trazendo essa caravana para cá, é um intercâmbio entre a capital e o interior. E é trazendo aquela troca de experiência também da área, né? Exatamente. E para vocês que moram em Coari, vocês sabem que Coari é reconhecido pelo MMA, pela força que tem o MMA. Então, tem que acontecer a mesma coisa com o break. O break de Coari tem que ser referência também, assim como o MMA aqui. Então, eu acho que esse investimento tem que ser feito na galera que mora aqui também, depois do momento que a gente for para Manaus. Para quando nós virmos lá para a Sambreza, o break de Coari está mais forte, entendeu? Porque se a secretaria não anda junto com a periferia, a periferia perde, entendeu? Porque a galera não se interessa, não vai ter apoio da prefeitura, não vai ter apoio da secretaria. Porém, como já tem esse apoio, tendo a quarta edição agora esse ano da caravana, esse laço tem que ser só fortalecido mais. Porque quando a gente voltar outras vezes, a gente não ser referência para a galera daqui, mas sim a gente voltar e ver que o break cresceu aqui. Então, vai ser motivo de, digamos assim, trabalho bem feito, entendeu? Pode-se dizer assim, vai ter uma competição em Manaus, e aí onde que tem uma fera? Aí tem, ó, tem Coari que nós tivemos na Semana da Juventude, possa ser, Coari possa ser referência também para Manaus, não é isso? Sim, tem como fazer, tem como investir na B-Boysada e na B-Girlsada daqui, quer dizer, nos B-Boys, B-Girls daqui, porque o break já é forte. Agora imagina ele sendo inserido nas Olimpíadas, virando esporte olímpico. Então, a cidade precisa desse apoio, né? Porque senão, se não tiver apoio, a galera vai para o outro caminho e tal, entendeu? E aí é mais difícil da prefeitura trabalhar para resgatar. Então, é mais fácil investir agora para exportar essa galera que dança para fora da cidade também, para representar lá. Então, tá aí. Tá aí, show de bola, gente. Estamos falando aí com o B-Boy, Frey... Flair Boy. Flair Boy, rapaz, é um dos caras internacionais. Agora vamos falar com o MC... Délio Ork. Délio Ork, rapaz. Mas esse é referência nacional, é uma fera, tá aqui no município. Olha o nosso MC, satisfação de termos aqui você na quarta semana da juventude. Já temos o conhecimento dessas férias aí, mas com certeza a sua super experiência que você vem, né? É referência nacional. Então, vamos fazer esse bate-bola com o nosso MC, Délio Ork. Primeiramente, boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Rádio Esporte. Boa tarde, rapaziada de Coaria. A gente está aí, entendeu? Vim aqui, minha primeira vez nessa quarta temporada da Semana da Juventude. Entendeu? Vim para dar o apoio, vim para reforçar aí. A gente trouxe uma galera de peso aí, mano. Tem o pessoal do MPU, tem o pessoal da Monster King, Pessoal do Primatas Clan, Nativos Crew, Revolução Cannibals, DJ W Killa, mano, no comando das picapes. Tá aí, ó. Show de bola. Você já sentiu o que vai acontecer na Semana da Juventude. Nosso MC, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da competição, porque é a primeira vez que vai ter essa batalha, né? Os MCs, acompanhando aí. O Breaker já acompanhei. É genial. Isso aí é a primeira semana da juventude, quando eu vi aquelas competições. A última competição que aconteceu, se não me engano, foi no Geraldo Evangelho, no ginásio, né? Com iluminação, DJ e tal. Então, foi maravilhoso. Mas o que a gente pode esperar dos MCs? Fala um pouquinho aqui, como vai acontecer. Rapaz, já troquei umas ideias com alguns MCs daqui de Coari. Os caras já tem umas leitras boas. E aí, essa rapaziada nova que tá chegando é que gosta do freestyle, entendeu? Então, a gente tá esperando aí muito da criatividade dos caras, entendeu? Na hora de soltar as palavras. Que é batalha, irmão. É duelo de MCs. E é isso aí. A gente vai esperar o melhor. E o melhor de todos é o público que vai julgar. Tá aí, galera. Show de bola. Show de bola. O nosso MC, Dead Worker, né? Que tá aí. Então, veio você e mais algumas estrelas aí acompanhando, né? O senhor falou. Repete algumas pessoas aí que vai... A gente... Veio a rapaziada do Nativo Skrill, Revolução Cannibals, Primatas Clã, Monster King, MPU, que é de Manacapuru, e DJ W Killa, mano. No som do comando das picapes. MC Dead York, quebrando tudo no mic. Tá aí, ó, galera. Show de bola. Então, vamos falar com ele. Nossa, P-Boy, eu quero toda a satisfação, né? De você estar aqui na Semana da Juventude, né? Fazendo toda a tua experiência. Tudo o carinho que você tem com o seu público, né? Você que... E a gente acompanha no Instagram. Instagram é do cara bomba. Já até conversou pelo outro WhatsApp, ele mandou pra mim. Curtiu. Eu fui lá e curti a página dele, do nosso B-Boy. E eu queria que você também reforçasse, irmão. Suas considerações finais. A nossa juventude de quarenta. Que, com certeza, quarenta passa aí por uma situação um pouco aí complicada. Com políticas e tal. Mas, com ali, sabe viver. Com ali, tem coisas boas. Tem coisas maravilhosas. Que a gente realiza na nossa cidade. E eu queria que você reforçasse também o convite. Com toda a sua experiência. De o que vai fluir hoje, lá na Praça de Santa Efigênia. Na quarta semana da Juventude. Bom, então... A gente veio aqui pra fazer uma divulgação do que vai começar hoje, lá. Então, a gente espera que o público de Quari vá, geral, assistir a programação, as batalhas. Principalmente porque também vai ter a primeira batalha de MC, né? Então vai ser uma novidade pra cá. E também, não esquece que tem um MC que já foi pro Duelo de MCs Nacional. Ele tá aqui em Quari, que é o WMC. Já viajou, acho que, duas ou três vezes pro Duelo de MCs Nacional. Então ele vai competir. Então vai ser... A galera vai poder sentir a vibe dele no momento. O nível bom, né? Isso, no momento. Porque ele já foi duas vezes pro Duelo de Nacionais MC. Então, a galera tem que ir lá hoje na Praça de Higiene. Porque vai ser hoje e amanhã as competições. Hoje e hoje as eliminatórias. E amanhã a semifinal e final. Então, a gente reforça aqui o convite pra galera toda. Pai, mãe, titio, sobrinho, filho lá pra prestigiar. Porque caravana quem vai participar pra levar a torcida, né? Isso, então. E a galera de Quari tem que torcer pra quem é de Quari, né? É, não. É isso. Então, esperamos todos vocês lá. Tamo junto. Show de bola. E deixar essas considerações o nosso MC, Duelo Orque, né? Que está aqui já convidando a galera pra hoje. Show de bola. É isso aí, rapaziada. Vamos lá hoje na Praça de Santa de Higiene, entendeu? Vai ter muito break, muito duelo de MCs. E pra finalizar, vamos deixar uma rima, né não? Certo, parceiro? Três fatores. Liberdade, expressão, conhecimento. Duelo Orque tá na cena. Uou! Chegando devagar como vive a maioria. Hip Hop é estilo e compromisso com sabedoria. Pois esse é o som do povo da periferia. Feito para os loucos que estão na correria. Vão vários corações em uma só batida. Hip Hop, ritmo de vida. É o som que contagia. Trazendo harmonia. Quem é do Hip Hop grita Roo pra periferia. De gays e MCs. Bibóis e grafiteiros. Representando a massa. O povo brasileiro. São agasalho latas. Vinícius e microfone. Aí, Coari. É tudo no teu nome. Aê, o cara não aplaudiu o cara, né? Que fofo. Olha, mas também ele não é só inicia o nosso melhor, né? Ele faz como é que é as artes aí de pinturas. Isso aí tem o grafite, né? Também já fui b-boy. Passei 22 anos dançando break. Todos esses caras aqui me conhecem. E aí, quem sabe na próxima edição a gente vai trazer aí o grafite em peso também. Show de bola. Pra gente deixar aí Coari colorido, entendeu? No estilo mesmo. Estilo gringão, como a galera chama. Eu ia liberar 400 metros de muro na estrada do Itapéu. Que é o meu rancho que eu tenho lá na estrada. Pra vocês aí meter broca. Show de bola, galera. Mais alguma coisa mesmo, MC? Tudo certo? Então, galera. Vai lá, mano. Vai torcer pra rapaziada de Coari. Vai ver o break em peso lá. Que vocês só vão ganhar. Tá ligado? Tá aí, gente. Show de bola. Show de bola.